Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês mais um pack das skins default aí, colorida. Quem editou essas skins foi o DJ Rodrimix. Então, meus amigos DJs, como você pode ver, ele editou algumas skins aqui, a default original. Olha aí, como você pode ver, ele colocou aí amarelo com rosa, amarelo com verde, fica bem bacana. Lembrando que eu vou deixar o link dessas skins na descrição deste vídeo para você fazer o download e fazer o teste aí, DJ, da cor que você mais gosta, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais skins como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então, é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guarujá e eu estou aqui para agradecer mais uma vez vocês, DJs. Olha aí, chegamos a 7.550 inscritos aí no canal, muito obrigado aí pela inscrição do canal e também o feedback de vocês, beleza, meus amigos DJs? Então, meus amigos DJs, coloquei essas skins aqui na comunidade para mostrar para vocês aqui, ó, uma enquetezinha bem legal, qual cor você gosta mais. Então, DJ, olha aí, eu coloquei uma enquete aqui bem bacana aqui sobre as skins, qual dessas cores nas skins você gosta mais. Então, temos aqui, ó, a cor amarelo com rosa, olha aí, verde com rosa, também temos verde com amarelo. Ou você gostou de todas? Então, a maioria aí optou, lógico, pelas três skins. Então, meu amigo DJ, vou disponibilizar para vocês aí esse pack de skin bem legal aí do DJ Rodri Mix, beleza, meus amigos DJs? Mas ele editou aí as cores da skin, ficou bem bacana, então nós vamos aqui, DJ, fazer o download e também fazer a instalação, tá certo? Na nossa virtual DJ. Vamos clicar aqui no pack de skins, bacana. Você foi direcionado para o vídeo da skin, tá certo? Então, geralmente eu deixo aqui na descrição do vídeo o pacote de skin, ou então vai estar aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Olha aí que bacana, bem fácil. Aí você pode clicar aqui em ler mais, DJ. Aí vai estar bem aqui, ó, pack de skin, aí vai estar o volume, tá certo? Bem facinho. Para fazer o download, você clica aqui, pronto. Aí você vai ser direcionado para a página do Encurta.net, meus amigos DJs. Você sabe que é bem fácil passar pelo Encurta.net e você também aproveita e já dá uma força para o canal, tá certo, meus amigos DJs? Então vai ter esse monte de botão, você não clica em nenhum. Você vai rolar a página até o final, DJ. Olha que bacana. Pronto, chegou aqui no final, ó. Aí vai ter esse botão azul aí, ó, esse botão, tá vendo? Clique aqui para prosseguir. É neste botão. Clicou? Bacana, meus DJs. Aproveita aí também, já deixa o seu like aí. Tem essa contagem de 10 segundos. Também tem esses dois botão verde. Eu sempre clico nesse primeiro aqui para fazer o download, meus amigos. Olha aí que bacana. Clicou aqui, aí é onde que vai abrir a propaganda. Aí você não faz nada aqui, você fecha a propaganda, tá ok? Aí volta para cá. Se abrir outra propaganda, não tem problema, você fecha de novo. Então vamos aqui novamente, clicar aqui, ó, abriu outra propaganda. Vamos novamente aqui, ó, mais uma propaganda. Vamos novamente, DJ, pronto? Abriu, fechou, pronto. Aí sim, você já foi direcionado, DJ. Olha aí para a página do Mega, onde que eu upo, né? As nossas skins para você fazer o download. Aí vai ter esse botão aqui, ó, verde, tá certo? Aqui, ó, fazer download. Aí você clica aqui, DJ, neste botão verde. Tá certo, meus DJs? Eu coloco geralmente para fazer o download para a área de trabalho. Tá certo? Então agora vamos aqui para a área de trabalho do DJ. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui na área de trabalho do DJ. E depois de você ter feito o download das skins, meus amigos DJs, agora vamos aqui descompactar para nós fazermos a instalação lá na pasta skin do Virtual DJ. E é bem fácil, meus amigos DJs, como é uma skin editada e default, original do Virtual DJ, nós temos aqui que descompactar ela, tá bom? Deixar só a pastinha amarela mesmo para ela ser reconhecida na pasta do Virtual DJ. Eu vou mostrar para vocês, vamos descompactar aqui. E vamos aqui abrir meus documentos, bacana. Vamos aqui, DJ, ó, na pasta do Virtual DJ, bacana. Vamos aqui agora na pasta skin, meu amigo DJ. Então você não pode colocar ela compactada, tá bom? Você vai descompactar ela. Você só vai colocar a pastinha amarela mesmo, tá bom? Então vamos aqui, ó, colocar. Pronto, já coloquei as três pastinhas aqui, ó. Como você pode ver, eu já movi para cá. Elas estão aqui, tá bom? Então lembre, ela está descompactada. Ela vai ficar assim, esse arquivo, para ser reconhecido, tá bom? Ela tem que ficar assim. Beleza, meus amigos? Então é só descompactar e colocar as pastinhas amarelas aqui dentro. Fechou? Agora vamos aqui abrir o nosso Virtual DJ. Bacana, meus amigos DJs. Estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ. E a skin aqui padrão do Virtual DJ. Estamos aqui com a Pro. Vamos aqui, ó, na nossa engrenagem, meus amigos DJs. E aqui está, DJ, ó. Temos aqui a Default. E essa daqui, ó, Roder Mix. Olha aí, 2023, ó. Amarela com rosa. Vamos fazer o teste dessa skin, ó. Pronto, ó. Já foi reconhecido aqui, ó. Olha que bacana, DJ. Então temos aqui a skin. Bem legal. Como você pode ver, ela foi modificada, entendeu? É uma skin editada que ele colocou só as cores aqui nos decks. E aqui também fica uma referência legal aqui, ó. Tá bom? No Beat Grid fica legal. Bem visível mesmo, ó. Como você pode ver. Olha que legal que fica, DJ. Essa skin. Olha ali. Aí você coloca a skin aí do seu gosto, entendeu? Da cor que você quiser. É uma skin Default. Bem legal. Olha aí. Como você pode ver, ó, aqui, ó, as músicas, elas ficam todas em rosinha também aqui, mostrando pra você, tá bom? Então fica bem bacana, né, meus amigos DJs. Vamos para a nossa próxima skin. Bacana. Vamos aqui, ó, para verde e amarelo. Lembrando que você tem que estar, ela descompactada pra ser reconhecida. Aí você vem aqui, ó, na layout de skin DJ e você vai colocar na Pro. Então se você colocar na Pro, você vai perceber a edição. Então foi aí que foi editado. Ele colocou na layout Pro. Ó, viu que bacana? Então essa daqui é o deck A, fica verde. No deck B, fica amarelo, DJ. Olha aí. Verde e amarelo. Fica bem legal também. E também, como você pode ver aqui, os bitgrids, tudo marcadinho aqui. Bem em evidência. Dá pra ver. Legal mesmo. Olha aí. Que bacana. Os pontinhos verde e amarelo, DJ. Então agora vamos aqui para a nossa terceira skin editada. Vamos aqui novamente na engrenagem DJ e aqui está o verde com rosa. Vamos testar essa próxima skin. Aí você vem aqui, coloca ela. Vamos aqui na layout de skin, que ela está no iniciante. Aí você coloca no Pro. Aí sim ela vai estar editada. Olha que bacana. Então ele editou todas essas skins só no Pro. Tá certo? Então, pra ver a mudança das cores, vai ter que colocar na skin profissional aí. Na skin Pro. Como você pode ver, fica bem bacana mesmo. Olha aí, DJ. Tá vendo? Então fica bem legal aí a skin editada pelo Roder Mix, né? DJ Roder Mix aí disponibilizando mais três skins de edição aí do Virtual DJ. Muito bacana essas skins. Eu gostei. Ficou bem legal, diferenciado um pouquinho, DJ. Se você colocar aqui na default normal, olha o que acontece. Então, se você coloca na default, vai ser essa cor aqui azul e o deck vermelho, né? O deck A azul e o deck B vermelho. Então, pra dar uma diferenciada aí. E já tá aqui, ó. Editado com o nome, tá bom? Amarelo com rosa, se você quiser. Olha aí que bacana. Fica amarelo e rosa. Se você quiser também. Olha aí. Verde e amarelo. Fica legal também. Bastante evidente. Vamos colocar outra aqui, ó. E a verde com rosa. Então fica assim, DJ. Fica legal. As três skins que ele editou, ficou bem legal. As cores eu gostei bastante também. Beleza? Então é isso daí, meus amigos de Deus. Olha aí. Mais um pack de skin bem bacana aí. O nosso canal aí. Lembrando que a skin foi editada aí pelo DJ Rodrimix. Que ele editou aí nas skins na default aí que vem no Virtual DJ. Tá certo? É isso aí, meus amigos DJ. Top de linha, né? Meus amigos DJs. Então é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe pra vocês mais um pack de skin bem bacana aí. Totalmente editada aí. Bem legal aí. Toda colorida. Então essa daí foi disponibilizada aí pelo DJ Rodrimix. Ficou bem legal essa skin. É a skin original do nosso Virtual DJ. Só que ele fez as edições aí nos decks pra dar uma diferenciada. Tipo verde com amarelo. Verde com rosa. Rosa com amarelo. Olha que bacana ficou aí. Essa skin. Tá certo? Então galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou de DJ, já sabe, deixa aquele like. Inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal.